Pagode na Brasa Pagode na Brasa Pagode na Brasa Pagode na Brasa Dignidade Pagode na Brasa 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 Bumbum, na descida do moão a rapa escolha mais bela Tem pra todos os gos, gordinha, sarada e magrela É o Zuzuzu, e na plateia eu sou mais um No carrão, no capão, pra cor de Paquistão E na vila prudente, tá assim de modelo Esperante a mim, são várias presidentes Canta Galo, Mangueira, Rocinha, Alemão Em cidade de Deus, tem gente de estrola Aí, essa é a Batucada do Caju, vamos pesadão Vem pro nosso morro, mulher Nosso morro, que é coisa chique, é favela, preste ouvi Só vem lá pra você ver Vem ver o que é bom Nosso morro é muita treta, nossa Gisele 20 é preta E ela faz amor de cheiro Nosso morro é Nosso morro, que é coisa chique, é favela, preste ouvi Só vem lá pra você ver Só vem lá pra você ver Nosso morro é muita treta, nossa Gisele 20 é preta Ela faz o que? Comprei um Tepidec O nome esquisito, mas dizem que é bom Covidei o mano black Que gosta de rap e de samba do bom Da inauguração O mano que gosta de rap e de samba do bom Pagode na brasa com caju pra baixo Bate na palma da mão Gosta de rap e de samba do bom O mano que gosta de rap e de samba do bom O mano que gosta de rap e de samba do bom O fio do plugue era azul, branco, bordor Meu cabelo arquepeou Só de vir tanto botão Floguei o cassete, não acabou da internet O Zema de 30 com a tonete Só pra limpar o visor Foi aí que o bicho pegou Era a galera gritando, demorou Daí em diante a porrada começou O Mieto passava nas três da madrugada Já pôs todo mundo pra calçada Lembrando a mancada E eles na palma da mão A gente que veio para o Peral Migneto Nacional, MC Aniceto Monaco, Gabriel Pessoa Do velho guarda aqui sem ver Rondeira, pagodinho Virei bochecha com o Claudinho Que papelão, sangue, pão A gente veio aqui O Mieto, Brasil, MC Aniceto Monaco, Gabriel Pessoa O meu melhor guarda aqui sem ver Rondeira, filha, mochecha com o Claudinho Que papelão, sangue, pão Filha e mochecha com o Claudinho Que papelão, sangue, pão Filha e mochecha com o Claudinho Que papelão, sangue, pão Continuar falando de ferrugem em casa De noite eu chego cansado e suado Quero no banheiro estar sempre ocupado Salve o Migneto A pista cheia e vazia a panela A turma na casa só fica naquela Sou eu, sou eu Sou eu que aguenta no supermercado Sou eu que aguenta o vizinho do lado E na madrugada ainda sou maltratado Sou eu, sou eu Sou eu que aguenta no supermercado Você que tá na sua casa Pode chamar, chama ela Eu disse ao Maria Bruno Já com essa pandemia o Maria Tá pedindo shopping Vamos falar Oi, eu disse é de noite Falei que é de dia E chega a sogra Hoje é gatinha Quase sempre É a panela no fogo Quase sempre É a panela no fogo Oi, eu disse é de noite E quase sempre Quase sempre Quase sempre É a panela no fogo Quase sempre Quase sempre É a panela no fogo E barriga vazia Você que tá de casa Pode bater na palma da mão Se a família Caju pra baixo Pagode na brasa Ah, minha nega Você que tá arrumando a sua nega Pode oferecer essa música pra ela Que vai dar certo Nega, tu não toca uma viola Mas você me toca E não se toca Que eu tô tentando te conquistar Nega, onde dá tu Que tu não tá na toca Tu sabe, te parou Nega, eu tô na minha Nega, eu tô na tua Tu areia na medida Do meu caminhão Não nega Eu nega fogo Porque eu sou de lua Eu te quero no encrua No meu coração Se eu fosse seu nego E eu te dava um prato Vinte e quatro horas Não me cansaria De encher sua bola De entrar de sola Pra te namorar Pra te namorar Se eu fosse seu nego Não me importaria E cuidar da casa Alô, põe o joaninha Tirava covilha E roupa lavada E o melhor na conta Pra você gastar Vai! Tu quer jogar meu jogo Mas tá negando fogo Tu quer colar comigo Tu quer dar condição Tá morrendo de vontade De se entregar nos braços Do negão Vem, Caju! Vem, Caju! Vem, Caju! Eu tô na tua Tu olhaia na medida No meu caminhão Não nega fogo Porque eu sou de lua Eu te quero no encrua No meu coração E vem, Caju! E vem, Caju! Se eu fosse seu nego Eu te dava um prato Vinte e quatro horas Não me cansaria De encher sua bola De entrar de sola Pra te namorar Se eu fosse seu nego Não me importaria E cuidar da casa Te dava comida E roupa lavada E o verão Será que em pé Só um pouquinho Dá problema? Acho que não Vai, pra lá, vai! Tu quer jogar meu jogo Mas tá negando fogo Tu quer colar comigo Tu quer... Joga a mãozinha Daí, vai! Dozinho já Pra negar Vem, Caju! Vambora! Pro lado pro outro Tu quer jogar meu jogo Mas tá negando fogo Tu quer colar comigo Tu quer dar condição Tá morrendo de vontade De se entregar nos braços Pra lá, hein, Mangu! Vem, bora! Vai! Tu quer jogar meu jogo Tá negando fogo Tu quer colar comigo Tu quer dar condição Jogou Ô, saudade da rola de samba Do Caju Tu quer jogar meu jogo Mas tá negando fogo Tu quer colar comigo Tu quer dar condição Tá morrendo de vontade De se entregar nos braços Aqui do nego, do nego, do nego, do nego, do nego, do nego É jogar meu jogo Tá negando fogo É colar comigo Você tá Pra lá, hein, Mangu! Braços do negão Braços do negão É jogar meu jogo É jogar meu jogo Tá negando fogo Você quer colar comigo Tu quer dar condição Tá morrendo de vontade De se entregar nos braços Meninas Mulheres Apresento pra vocês O maior negão do Caju Purikichone Eu sei que você tá morrendo De vontade de se entregar nos braços Eu sei que você tá morrendo de vontade De se entregar nos braços Eu sempre ando preparado Vou pra pista pra atirar E quando o assunto é pegação Fica difícil me aturar Meu coração não é de mãe Mas sempre cabe um outro alguém E quem quiser pode chegar Porque eu não nego pra ninguém Muito beijo na boca O assunto é no verde Eu que não marco touca Cuido de quem tá carente Você que tá sozinha Com vazio no peito Não tem porquê perder a linha Vem que eu te dou um jeito Quem me quer, quem me quer, quem me quer Se alguém me quer Pode colar em mim Se alguém me quer Levanta a mão aí Se alguém me quer Pode mandar beijinho Se alguém me quer Vai Faz um coraçãozinho Se alguém me quer Pode colar em mim Se alguém me quer Levanta a mão aí Se alguém me quer Pode mandar beijinho Se alguém me quer Faz um coraçãozinho Pra você que tá curtindo Faz um coraçãozinho Proca a gente pra baixo aí Eu sempre ando preparado Vou pra pista Pra atirar E quando o assunto é pegação Fica difícil me aturar Meu coração não é demais Mas sempre cabe um outro alguém Outro alguém E quem quiser pode chegar Porque eu não levo pra ninguém Muito beijo na boca Um assunto envolvente Eu que não marco touca Cuido de quem tá carente Você que tá sozinha Com vazio no peito Não tem porque perder a linha Vem que a gente dá um jeito Vem que a gente dá um jeito Se alguém quer Pode colar em mim Se alguém quer Levanta a mão aí Se alguém quer Pode mandar beijinho Se alguém quer Vai, faz um coraçãozinho Se alguém quer Pode colar em mim Se alguém quer Levanta a mão aí Se alguém quer Pode mandar beijinho Faz um coraçãozinho Pra você que tá muito feliz Tá curtindo o Caju pra baixo Faz um coraçãozinho aí Vambora Eu sempre ando preparado Vou pra pista Pra tirar Caju pra baixo Vambora Nosso primeiro CD Faixa 6 do Caju pra baixo Bora cantar Já não consigo viver mais Longe do outro Sem saber Se foi briguinha de paixão Ou se foi séria decisão Que dividiu meu coração Do teu sonho O que eu preciso Levando nessa união O que eu preciso Já não consigo viver mais Longe do outro Sem saber Se foi briguinha de paixão Ou se foi séria decisão Que dividiu meu coração Que dividiu meu coração Do teu sonho O que eu preciso Levando nessa união O que eu preciso Pra te amar Em cada noite de prazer Em que as estrelas vão brilhar E o nosso rio vão florescer E meu desejo te chamar Se precisa me dizer Se vai querer continuar Ou vai botar tudo a perder Não vê que aqui é seu lugar Já não consigo viver mais Longe do outro Sem saber Se foi briguinha de paixão Ou se foi séria decisão Que dividiu meu coração Do teu sonho Levando nessa união O que eu preciso Pra te amar Em cada noite de prazer Em que as estrelas vão brilhar Em que o nosso rio vão florescer E meu desejo te chamar Você precisa me dizer Se vai querer continuar Ou vai botar tudo a perder Não vê que aqui pra te amar Em cada noite de prazer Em que as estrelas vão brilhar Em que o nosso rio vão florescer E meu desejo te chamar Você precisa me dizer Se vai querer continuar Ou vai botar tudo a perder Não vê que aqui é seu lugar Sem lugar Sem lugar Essa é a nossa faixa 6 Mais uma bacana Quero ver, Uriquê Não me lembro Não me lembro quanto tempo faz Não esqueço que te amei demais Foi embora e levou minha paz Me deixando essa dor O que era lindo se perdeu Só Deus sabe o quanto me doeu de nós dois Uriquê é você E você me ignorou Foi tanto querer um mundo de ilusão Nosso amor Fez brilhar a luz da minha escuridão Nosso amor A realidade da nossa paixão É só recordação Nosso amor Foi tanto amor Foi tanto querer um mundo de ilusão Nosso amor Fez brilhar a luz da minha escuridão Nosso amor A realidade da nossa paixão É só recordação Nosso amor Não me lembro quanto tempo faz Não esqueço que te arrespeitei Foi embora e levou minha paz Me deixando essa dor O que era lindo se perdeu Só Deus sabe o quanto me doeu de nós dois Quem mais sofreu fui eu E você me ignorou Foi tanto querer um mundo de ilusão Nosso amor Fez brilhar a luz da minha escuridão Nosso amor A realidade da nossa paixão É só recordação Nosso amor Foi tanto querer um mundo de ilusão Nosso amor Fez brilhar a luz da minha escuridão Nosso amor A realidade da nossa paixão É só recordação Nosso amor É só recordação Coisa linda Faixa 6 da família Caju pra baixo Bora cantar o Caju pra baixo assim A nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme Então por gentileza Meu bebê Deita com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje é sobremesa Chapa O negócio é brigar Discutir relação Sobe de patamar Vou dar seu coração Eu não vou aceitar Sua provocação É melhor evitar Pelo sim e pelo não Só pra me enganar Bota o feijão no fogo E para de ferver Tira esse vírus Genioso olhar Eu cheguei tarde Mas o couro vai comer O couro vai comer E só pra me enganar Bota o feijão no fogo Para de ferver Tira esse vírus Genioso olhar Eu cheguei tarde Mas o couro vai comer A nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme Então por gentileza Meu bebê Deita com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje é sobremesa É você A nossa fortaleza A nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme Então por gentileza Quero ouvir Meu bebê Deita com a luz acesa Com a luz acesa Põe aquele bebê E hoje é sobremesa Tem outras duas por aí Eu fui dentro da minha frente Eu juro que não fingi É mais difícil que o grego Em Brali Eu juro que não fingi Eu peço algo pra comer De sobremesa Você vai recordar E como tudo era bom demais Bom demais A conta da vontade de rever Os vilagens que seu corpo Tatuado faz Quando sabe o jeito Que ele deve ser tocado Gostávamos de debater Sobre filmes, séries, sambas E religião Todo mundo na balada A gente na TV Espremido no sofá Ou no colchão no chão Eu sei que lembrar vai doer Digo o que eu posso fazer Se eu ainda balanço por você Como eu vou fazer Se eu ainda balanço Como eu vou fazer Se eu ainda balanço por você Como eu vou fazer Se eu ainda balanço Então me explica, meu bem Como eu vou fazer Se eu ainda balanço por você Como eu vou fazer Se eu ainda balanço Eu e você também Se eu ainda balanço por você Como eu vou fazer Sim, mulher Eu fico louco Sinto falta do carinho Que é você Quem sabe dar Aquele fogo Que eu senti E não sabia Era você Quem tava lá Parece brincadeira Você Mas sinto falta Dos seus beijos É o sufoco Que me aperta O pescoço Eu não consigo controlar Não arrepio Eu sofro Que a gente dá vontade De chorar A gente briga Pro beijar Vai na salsa do caju Oi Só você E eu Sem mais ninguém Só você Meu bem Meu bem Meu bem Só você E eu Sem mais ninguém Só você Se eu te oferecer o mundo A gente fica junto Meu bem Meu bem Juro que a gente não estuda A gente segue o rumo Bem mais Se eu te oferecer o mundo A gente fica junto Meu bem Meu bem Se eu te oferecer Se eu te oferecer Se eu te oferecer Para de falar que é minha ex Para porque eu sei que você tá Para que eu já tenho namorada Escai dessa furada E eu não vou mais voltar Para que ela me lese Para de querer me emocionar Para que eu já tenho namorada Escai dessa furada E eu não vou mais voltar Negativo Quem ama não se arrisca Se tem louco na pista Você sempre é vista Nas rodas de conquista E tira dessa lista Procure uma na lista Não liga mais na minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha vida tá bolada E não tem essa de nós Agora já era Perdeu a moral Dando toda a hora Uma sessão de bravo Agora já era Perdeu a moral E depois de toda a cena Troquei de canal Dando toda a hora Uma sessão de bravo Ai Bruno Costa Vamos de novo então Vai Para de falar que é minha ex Para porque eu sei que você Para que eu já tenho namorada Escai dessa furada E eu não vou mais voltar Para pela milésima vez Para de querer me emocionar Para que eu já tenho namorada Escai dessa furada E eu não vou mais voltar Abaixinho Quem ama não se arrisca Você sempre é vista Nas rodas de conquista E tira dessa lista Procure um analista Não liga mais na minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha vida tá bolada Não A voz já era Perdeu a moral Tanto na hora Você sorrirá A voz já era Perdeu a moral Agora já era Perdeu a moral Tanto na hora Uma sessão de bravo Agora já era Perdeu a moral Agora já era Agora já era Agora já era Já era Já era Já era E tinha palavrão na rua Já anda quase toda nua Perdeu a moral Eu hein O único idiota Que é o nosso novo macumbeiro Dá uns gritos de guerra aí por favor Eu vou chamar Zé Tamborzeiro Pra bater tambor de Angola Olê olá Xoxuê Ah Eu vou chamar Zé Tamborzeiro É que o samba chegou Agora Olha a palma da mão Olha a palma da mão Olha a palma da mão Bate na palma da mão A gente aqui Você de casa que é cajuzeiro Você que é cajuzete Você que tá vendo a gente pela primeira vez Caju pra baixo tem um grito de guerra que é muito legal Que é assim ó Eu vou botar caju pra trabalhar Vou botar caju pra trabalhar Vou botar caju pra trabalhar O samba não pode parar Não para não Vou botar caju pra trabalhar Vou botar caju pra trabalhar Vou botar caju pra trabalhar Não pensei que o meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Vocês de casa a cada, é com vocês Camarão que dorme onda reta Vamos de novo, vamos de novo Eu vou botar caju pra trabalhar Vou botar caju pra trabalhar Vou botar caju pra trabalhar O Sama não pode parar, não para não Vou botar caju pra trabalhar Eu vou botar caju pra trabalhar Ei, Marcosinho Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Eu vim de lá, vamos bora Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Eu vim de lá, pequenininho Bate na palma da mão E mulher, vamos com a voz Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Eu vou botar caju pra trabalhar Ei, vou botar caju pra trabalhar Ei, eu vou botar caju pra trabalhar Ei, o Samba não pode parar, vamos cantar Vou botar caju pra trabalhar Vou botar caju pra trabalhar Ei, vou botar caju pra trabalhar É o seguinte, eu vou fazer três perguntas pra vocês A primeira eu quero saber Quem tá feliz aí, dá um gritão Energia positiva Agora eu vou perguntar pra geral aqui Quem tá com dinheiro no bolso, levanta a mão e dá um grito aí Que risco, meu pai Ninguém não O negueb, eu sei que ele é normal Quem tá duro, levanta a mão e dá um grito É disso que eu tô falando, meu compadre Tá vendo aí? Todo mundo sofrendo Todo mundo Mas agora Eu acho que a gente mexe com a verdade De todos os músicos do Caju Pra Baixo De mais de 99% dos brasileiros Você, você Você que tá assistindo esse vídeo Tô falando com você mesmo Muita conta, né? Muito boleto Aquele cartão que tem aquele cara da tua família Que é o explodido Que é o de 11 mil, 12 mil Toda a família tá usando Tá difícil de pagar essa prestação Quem tá com o nome sujo no SPC? Dá um grito aí Alô, negueba! Alô, negueba! Vou contar pra você Precisei de roupa nova Fazem prova de salário Combinamos, eu pagava Você fez o crediário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro armário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro armário E depois você quis manchar meu nome Dentro do meu metinê Mexeu com a moral de um homem Salve o Mestre Arlindo Cruz! Vambora! Eu vou sujar Seu nome não é SPC Eu vou sujar Seu nome não é SPC Vai segurar, mamão? Eu vou sujar Seu nome não é SPC Segura na palma, na palma da mão Segura na palma, na palma da mão Segura na palma, na palma da mão Meu pagode fica bom Segura na palma, na palma da mão Segura na palma, na palma da mão Segura na palma, na palma da mão Vou botar caju pra trabalhar Vou botar caju pra trabalhar Vou botar caju pra trabalhar Samba não pode, bora, vamos cantar Vou botar caju pra trabalhar Vou botar caju pra trabalhar Vou botar caju pra trabalhar Hoje o pagode é na comunidade Tem gente de toda a idade E tudo de bom pra comer Um pelotão de irmão com talento E mais um montão de argumento A gente não pode perder Vai, avisa que é 0800 de saia Crianças gestantes não podem beber Vai ter festival de maquinhas de praia É sempre legal ver o povo bater Bate na palma da mão Vendo caju Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão É legal ver o povo bater Arroz com sal Arroz com sal Aquela batucana de bain Não brinque com meu amor Não brinque com meu amor O amor é brincadeira E nem a coisa sem valor O meu peito é uma esteira Onde a paz tentou Senhoras e senhores do recorde Baguzinho Se eu chamo e você demora Se eu quero que você chora Brincadeira 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 A solidão Vive aceitando meu peito Procuro um jeito de ver E ela sempre me esquiva Faz a luz Que ilumina Meu caminho Que ilustra Meu general Fidel Essa paixão me devora Brincadeira Tudo por nossa senhora Brincadeira A temora Brincadeira A temora Brincadeira A temora Brincadeira A temora Brincadeira A gente Quem não tem Vive doente Do banjo João Pedro E maltrata Quem te adora Brincadeira A temora Eu juro por nossa senhora Brincadeira Bate na palma Na mão Bate na palma Na mão Brincadeira A temora Brincadeira A temora Brincadeira A temora Brincadeira A temora Seu escoberto Manda a camisa pra dentro Que manda o forçamento Do primeiro batalhão O amabito O morro do juramento Vou tremer na boca Vou tremer na convosão Tô de roda na esquina Cacetério de borragem Não pode faltar Eu tô em cima Todo bem Tô embaixo Que manda o consagero Da polícia A militação É lenta Você era minha A vida feliz Vem longe daqui Olha o brinho 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 Você é só Que me perguntará Meu bem que será Olha aí Para eu que pensei Te responderei A sua maneira Veja meu bem Do convite agora Olha eu que pensei Te responderei A sua maneira Veja meu bem O seu olhar Vai me dizendo Que você quer me namorar Mas papai não quer deixar A papai não quer deixar Tudo melhor A papai não quer deixar Você é pra morar Bem-vindo a moça Bem-vindo a moça Bem-vindo a moça Um carrão pra passear Bem-vindo a moça Bem-vindo a moça Bem-vindo a moça Todo mundo vai versar Bem-vindo a moça É agora, né? Vamos começar Pelo único jomem Bem-vindo a moça Bem-vindo a moça Bem-vindo a moça Isso é o Viasuri Estão tentando me enganar Bem-vindo a moça Bem-vindo a moça Vou chegar, vou chegar Hoje eu vou beber morar Bem-vindo a moça Todo dia é dia Jovem ano O meu refri eu vou tomar Bem-vindo a moça Bem-vindo a moça Menina moça Bruno, mostra Um churrasco pra passar Que isso? Menina moça Alô, como é que é chefe? Gelo, gelo, gelo Vou botar o caju pra trabalhar Menina moça Menina moça Vem-vindo a moça Vem-vindo a moça Vem-vindo a moça Vem-vindo a moça Menina moça Menina moça Vem-vindo a moça E joga lá no chão 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 Quero apresentar pra vocês no violão Quero apresentar pra vocês no violão Esse cara Que a gente tem o maior respeito Esse cara que é o nosso professor Pode dar um sorriso pra mim Agora bebe Dá um Deus é maior Tira o boné Tira o boné Aí ele já quer demais, né? Agora é sério Quero apresentar pra vocês no violão Esse cara Nosso professor O brabo da viola Não, brabo de brabo Tiago Casemiro Mais conhecido como Negueba Vai Negueba Chama ele Negueba Chama ele Negueba Tá vendo aí como eu não sou traíra contigo? Viu? Agora vai O que é isso? Mais Chama Toca Lago Pula Pula Chama Chama Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, oh vai lá, vai lá, vai lá É pesado, é na cara, vambora Oh vai lá, vai lá no cacique samba, não pique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar, meu barco já vai navegar O caju pra baixo, aquele pagode na brasa, tamo junto mulher É vim cá, vivo sem coco não dá, e tô preparando jantar E pra sobremesa manjar, pimenta não pode faltar, feijão sem nem penebote Oi, 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 oi Deu você na Bahia, o axé, de ouro no acarajé Ganhei uma preta no candomblé Chora né, que vinha Ocalão Aí família cajunca abaixo, esse é o bagote na brasa Pode abaixar a cabeça e toca porque a porrada vai dober, filho Chora Levamos aqui, vamos, 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 vamos Simba Bate palma aí que esse é a família cajunca Pô, agora foi de verdade Para de bobeira, de besteira De ficar falando que eu não quero mais Só você que se esmagou Não estou com os meus amigos Diz que não aguenta mais Diz que tanto faz Se foi você quem disse que acabou Agora você quer voltar atrás Você sentiu carência no amor E o pretinho sabe como faz Tá achando que eu tô de zoeira Com as amigas só pra descontar Sombe de segunda a sexta-feira E no fim de semana você vem me sufocar Não dá, não dá Sai, olha que eu não tô afim de me estressar Já falei, vai embora Vai, arruma outra sala para se gozar Meu amor foi embora Mas, se meu coração de novo poupa e dá O seu telefone pode até tocar Mas, se meu coração de novo poupa e dá Sai, olha que eu não tô afim de me estressar Já falei, vai embora Vai, arruma outra sala para se gozar Meu amor foi embora Mas, se meu coração de novo poupa e dá Mas, se meu coração de novo poupa e dá O seu telefone pode até tocar Mas, não você é o mesmo, vai Se foi você quem disse que acabou Agora você quer voltar atrás Você sentiu carência no amor E o pretinho sabe como faz Tá achando que eu tô de zoeira Com as amigas só pra te escutar Sombe de segunda a sexta-feira E no fim de semana você vem me sufocar Não dá, não dá Sai, olha que eu não tô afim de me estressar Eu já falei, vai embora Vai, arruma outra sala para se gozar Meu amor foi embora Mas, se meu coração de novo poupa e dá O seu telefone pode até tocar Mas, não você é o mesmo, tudo vai mudar Ei, olha que eu não tô afim de me estressar Eu já falei, vai embora Vai, arruma outra sala para se gozar Meu amor foi embora Mas, se meu coração de novo poupa e dá O seu telefone pode até tocar Mas, não você é o mesmo, tudo vai mudar Tudo vai mudar Vai mudar, graças a Deus Sentindo que você ia me deixar Eu fui me afastando devagar Pra te esquecer Antes que você, antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais Eu vou tentar amenizar A dor que você vai deixar No perigo De que nascer só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe Quanto mais amor existe É maior a dor do fim Vou tentar ser feliz Sem você Quando é forte faz sofrer Se é de verdade faz chorar Que saudade Que saudade Que saudade É Tanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar E o que me resta é chorar De saudade Mas, sentindo que você ia me deixar Eu fui me afastando devagar Pra te esquecer Antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais Eu vou tentar amenizar A dor que você vai deixar No perigo De que nascer só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior a dor do fim Vou tentar ser feliz Sem você Quando é forte faz sofrer Se é de verdade faz chorar Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Tanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade De saudade De saudade É Quando é forte faz sofrer Se é de verdade faz chorar Que saudade Que saudade É Tanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade De saudade É A gente mal se viu A gente mal se olhou O coração explodiu O meu olhar te deslumbrou Teu olhar me desviu O amor é o fogo selvagem Que queima o corpo da gente Água não apaga Só fica água quente O amor é o bucão que explode E deixa o olhar saliente Te peguei no flagra Agora é urgente Não te deixo por nada não Daqui pra frente O fogo desse amor É a vera Por isso que você está sorrindo Tão excitada também poderá Você não sabe o que eu estou sentindo É bom quando a paixão é sincera Que acende em nosso corpo uma chama E deixa a gente na atmosfera Que único jeito é cama Essa eu gosto muito Mas você tem tudo o que eu preciso Prazer demais Pouco juízo Pouco juízo Quando se entrega Quando ama Pro nosso acasalamento Se eu não tiver há um tempo Toda vez que você me chama E no entanto você se aborrece E do meu amor desconfia E do meu amor desconfia Quando a tua minha nature Traz pro seu corpo aqueles dias Mas você nunca me chama Nesse dia eu nem te vejo E sozinho eu quase morro Te desejo Deixa eu viver sua realidade No dia a dia Na vida na cama Vem dividir sua intimidade Com quem te adora Com quem você ama Antes de achar que há infidelidade Deixa o seu alma tirar a fantasia Pra que a minha se sinta vontade Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Vem dividir sua intimidade Antes de achar que há infidelidade Deixa eu viver Pra que a minha se sinta vontade Que eu possa te dar amor esses dias Salve o nosso bloco 2 Bora, João! Um pedaço de emoção Fiz a gente querer mais O amor à sedução Pelas condições normais Vem chegando a ilusão Um pedaço de sofrer Que destrói a condição Da gente se conhecer Quem sou eu? Quem é você? Dois pedaços de uma dor A saudade da união Que não voltou Não voltou de avião Muito menos pelo cais Dividiu nossa paixão Em pedaços de cristais Retornamos à razão Retornamos à razão Um pedaço que morreu Quando a gente deu a mão E nunca se mereceu Quem sou eu? Quem é você? Dois pedaços de uma dor A saudade da união Que não voltou Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Tudo que a gente quis Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz Se juntam mais Se juntam mais Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Mais uma do nosso Poco 2, vai! Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar Eu preciso te encontrar Meu grande amor Tô sozinho sem ninguém Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Volta pra mim Não dá mais pra fingir que eu não ligo Não faz assim Pois você é tudo que eu preciso Volta pra mim Troca o seu perdão por um castigo Eu quero vir Anjo bonito ao seu amor Quero sorrir O teu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Um amor de verdade Quero sorrir Teu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Um amor de verdade Mais uma que a gente gosta A alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôr Espalhou o sorriso no ar Eu te amo Não importa o mal que viveu Só o que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Ah, eu te amo Um amor de carro Vento que sopra Quero te ver Vontade sufoca Te vejo nas vitrines A cidade do Aldo Meu mundo de horas Ainda trago a marca de batom Do rádio Do rádio A canção Caju pra baixo Sempre O gostinho da nossa Paixão Eu te amo Te amo Uma cidade amanheceu Na América Vem que os paques Para os sonhos de luar A felicidade é o vento Que você faz Se estamos juntos Tudo é bom Tudo é bom A cidade amanheceu Na América Na América Do sul Vem que os paques Para os sonhos de luar De luar De luar De luar A cidade amanheceu Na América Do sul De luar Olha o bagulho Do caju pra baixo Mais uma Bora cantar Mas como sempre distraída Te filmei e você não viu Era a coisa mais bonita Do seu corpo de perfil Mas pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduzir Quero um tabagode na brasa Eu não sei o que você não viu Eu não sei o que você não viu Eu não sei o que você não viu Mas quero você Você na foto toda nua, no banho de lua Meu cartão postal, meu corpo Teu sinal, teu sinal O meu desejo continua, desejando a sua boca sensual Meu sonho real Você na foto toda nua, no banho de lua Meu cartão postal, meu corpo, meu dedo Deu sinal, teu sinal, teu sinal O meu desejo continua, desejando a sua boca sensual Meu sonho real Logo dois Bagote na brasa Liga, nome da música, eu pego Música de Diné e Braga Braga e Diné, que é mais ou menos assim Pra você que não se apega por ninguém Ó Você apega, Uri? Meu lema é pegar e não me apegar Meu lema é fazer a gata se amarrar Da primeira vez, da segunda vez Rola até a terceira, só que nunca mais que três Meu lema é pegar e deixar um gostinho Adoro ouvir o quero, mas só um pouquinho Da primeira vez, da segunda vez Rola até a terceira, só que nunca mais que três Eu falo Quando eu tô sentindo que eu tô me envolvendo, eu falo Eu falo, eu falo É a barro das gatas, mas eu não me amarro Eu falo, eu falo Não aposta a ficha em mim, senão vai pagar caro Eu falo, eu falo Depois do ralo, eu ralo Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Mas no final, vem, caju pra baixo Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Meu lema é pegar e não me apegar Meu lema é fazer a gata se amarrar Tem da primeira vez, da segunda vez Rola até a terceira, só que nunca mais que três Meu lema é pegar e deixar um gostinho Adoro ouvir o quero, mas só um pouquinho Tem da primeira vez, da segunda vez Rola até a terceira, só que nunca mais que três Eu falo, eu falo Quando eu tô sentindo que eu tô me envolvendo, eu paro Eu falo, eu falo Me abarro nas gatas, mas eu não me amar Eu falo, eu falo Não aposta a ficha em mim, senão vai pagar caro Eu falo, eu falo Depois do ralo, eu ralo Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego, eu pego, eu pego Ei, cachorro pra baixo Eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Na minha mão, na minha mão, na minha mão Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Quem fala a verdade não merece mais tipo nunca Não, já mais pensei te encontrar Faz tanto tempo sim Mas aí está de frente para mim Não, não apronta o coração Não é justo o sentimento Despertar e outra vez aderir Chama, chama Quantas noites eu passei No portão de madrugada Pra depois levar a dor pra nossa cama Cama Meu amor é tão bonito Vem mais perto, vem a ver Não tão perto porque ainda posso me perder Não existe mais bonito Impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto de você Meu amor é tão bonito Vem mais perto, vem a ver Não tão perto porque ainda posso me perder Não tão perto porque ainda posso me perder Eu tô mais bonito E você não te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto de você De você Divórcio Não, não apronta o coração Não é justo um sentimento Despertar e outra vez aderir em chama Chama Quantas noites eu passei No portão de madrugada Pra depois ter parado Pra nossa cama Cama Meu amor é tão bonito Bem mais perto, venha ver Não tão perto porque ainda Posso me perder Não existe mais bonito Impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto de você Meu amor é tão bonito Não tão perto porque ainda Posso me perder Não existe mais bonito Impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto de você Divórcio Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar Eu preciso te abraçar e te beijar Coração é meu lugar Ah, será que me deixou porque eu errei Será que me esqueceu Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupando o meu lugar Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mais o batatinha Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu velho não vou desistir Tenho a certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Mais um, hein Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer O amor que sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Canta aí de casa vai Não é ilusão Não é ilusão Meus olhos Meus olhos podem ver Acontecer Não é ilusão Não é ilusão Não é ilusão Pra ver o sol brilhar Não é ilusão Não é ilusão Não é ilusão Que eu gosto Grupo que eu sou mais fã na vida Pode vir geral Fico com vergonha se tocar sozinho Não é ilusão Quando você passa sem me olhar Eu fico sem graça Meu coração Meu coração fica em pedaços a chorar Meu coração fica em pedaços a chorar Mas se você liga e diz vem me ver Corvo pros seus braços Com um desejo grande de te amar Eu passo o tempo que você quiser O Silvio gosta aí Como eu queria ter você mulher Aqui comigo Pra misturar o teu prazer Com o prazer do meu amor Do meu amor Não vou lamentar Vou dar tempo ao tempo Meu amor Não vai mais aguentar Se a cada momento a minha dor Aumenta E o meu desejo Em ter você Chora Chora Não vou lamentar Vou dar tempo ao tempo Meu amor Não vai mais aguentar Se a cada momento a minha dor Aumenta E o meu desejo Em ter você Chora Chora Toda vez que o desejo Me chama É você Toda vez que meu peito Reclama É você Só de imaginar Sinto frio e calor Tô Tô acorrentado Tô nas mãos desse amor Se está certo ou errado Nem quero saber Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Entregue ao prazer Tô querendo um contrato Com o seu coração Vitalício e fiel Sem desilusão Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Não perca essa é a nossa saída Um atalho pra felicidade Na eternidade Na eternidade Vem cá Que eu vou te prender no meu cor E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Não perca essa é a nossa saída Batalha pra felicidade Na eternidade Vem cá Que eu vou te prender no meu cor E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Vem cá Vem cá Pensamento onde está A solução do meu tormento Temporar Vivo a procurar Explicação com esse meu jeito de agir Preciso Mentalizar o sofrimento que há em mim Amigo Meu amor me deixou Vou regar essa flor Vou deixar esse sofrimento pra depois Preciso Eu quero Sofrimento que há em mim Amigo Que ela não deixe tudo terminar assim Meu pensamento Eu vou buscar O jeito de reconquistar A dona do meu coração Razão de todo o meu sofrer Sem ela eu juro eu não consigo mais viver Meu pensamento Eu vou buscar O jeito de reconquistar A dona do meu coração A dona do meu coração Razão de todo o meu sofrer Sem ela eu juro eu não consigo mais viver O amor chegou em mim Era noite de verão A felicidade enfim Entrou no meu coração O meu coração bateu Foz de dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor Levou de jeito Amor Amor Como é bom Como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Amando dá pra viver Amando dá pra viver Amor Como é bom Como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Amando dá pra viver Eu te quero meu amor Tem muito amor pra dar Não me importa aonde for Só quero amar Eu te quero meu amor Eu te quero meu amor Eu te quero meu amor Tenho muito amor pra dar Não me importa aonde for Eu te quero, eu te quero, eu te quero Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for, só que ela De repente deu uma vontade de te olhar Te admirar, isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte ou azar, isso é o amor Ouvir uma linda canção só para relembrar E com você mulher, bom é amar E com você mulher, bom é amar O seu rosto a imensidão, o vento a soprar E sentir que a emoção vaga pelo ar Vem, vem, vem desvendar Vem, vem, vem desvendar A alma florescer, viver é sonhar Salve arte popular Se a vida da gente é pedreira É bem mais difícil quebrar Quem sabe dá nó na madeira Se vira do jeito que dá Se a vida da gente é assim Se a gente fica ruim Amanhã tá legal A gente não é de desistir Tem o sol a surgir Depois do vendaval A gente é de ralar De defender o pão Nem você condição A gente tá lutando No dia que não tem A gente diz amém De um jeito ou de outro vai levando Cansado de cair Virado sem dormir Mas quando o galo toca A gente tá de pé E quem defende seu direito De sonhar Pode realizar se Deus quiser A gente é de ralar De defender o pão Nem você condição A gente tá lutando No dia que não tem Nem é que a mal desamém De um jeito ou de outro vai levando Cansado de cair Virado sem dormir Mas quando o galo toca A gente tá de pé E quem defende seu direito De sonhar A vida é pedreira 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 Gosto de levar a vida a cantar Ver os amigos é sempre um prazer Tudo que eu tinha pra realizar Hoje eu só tenho que agradecer Uma família refleta de amor E a mulher que eu sempre sonhei Só me dá força de nascer o que sou Um guerreiro do samba Eu sou partireiro Conta a voz da alegria da rapaziada Carioca da gema e bom brasileiro E a vida que eu levo Eu não troco por nada Eu vou na paz do Senhor Na luz do meu caminhar Vou na certeza da fé Confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino Marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Vou na certeza da fé Confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino Marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Patucada do Caju Como é improvisado Isso Aí, vamos cantar o nosso grito Vamos Aqui é tudo na hora agora Temos livre Fundo de Quintal, bora Gente, é tudo improvisado, hein Tudo na hora Vambora Vamos Vamos tentar, então Vambora, então Alô, Gé Saberão? Então vambora, pagode Não lembra, né Direto, hein Vambora, reamaiar Você já não quer mais amar Sem o mundo, sem a direção Se encontra perdido, nunca Querem encontrar solução Amigo, não vai se entregar Você tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixe esse papo afundar Perca a vida Perca a vida de cão A gente, a gente chora A gente abre o coração Eta a vida Eta a vida de cão Cheguei, a gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente assolir É hora de darmos as mãos Eta a vida Eta a vida Eta a vida de cão A gente, a gente chora A gente abre o coração Eta a vida Eta a vida de cão Eta a vida, eta a vida de cão Eta a vida, eta a vida de cão Eta a vida Eta a vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Eta a vida A vida é pra quem sabe viver Procure aprender com a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é Tá todo tem um jeito E se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mantenha fé na criança se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remediado está Não é um perdedor Quem sabe a dor de uma derrota enfrenta E a quem Deus prometeu jamais falco Na hora certa o bom Deus estará Deus é maior! Deus é maior! Deus é maior! A hora de Deus que tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior! A hora de Deus que tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite dourar Mas o novo dia sempre vai arraiar Bruno! Quanto menos esperar Tira Jawa Tira Jawa Num pulo Clariou Até que palhaço, cara Clariou, 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 clariou Clariou, clariou Clariou, 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 clariou O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e benção Eu bem que te falei, por favor, não Brinque comigo, te avisei Eu sei que minha vida sem você Não faz sentido Mas parei, parei com você Não posso perder tempo Com alguém que não me faz bem Deste, faz tempo que eu cansei Mas tava faltando coragem Consegui, agora vem aqui E agora vem aqui Dizer que vai mudar Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Para de fingir Que papelou Já me decidi Adeus, paixão O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e benção O que eu posso fazer O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Cadê a razão? Eu já não me sinto bem Não, não, hein Meu Deus, paixão Acabou Confesso, fiz de tudo Pra achar uma nova paixão Mas não deu No fundo é um absurdo Apagar o destino Que Deus escreveu Ficou traçado pra mim Como uma história sem fim E por mais que eu tente Eu não consigo Te esquecer Te esquecer Então por que não parar Com esse jogo Se estamos separados Um do outro É tão ruim Tanto pra você Tanto pra mim Para de piaça Já tá em casa? Canta aí, vamos! Pagode na brasa O grupo Caju pra baixo Que beleza, hein? Que beleza! Para de piaça Vem ficar comigo Vem Eu não deixo graça Isso é só seu amigo Esse lance já passou Cada hora de crescer De crescer Mas aí não tem Que é você Vai na rua Ai, ai, ai Tinha tanto tempo Que você não procurava O que realmente Gostava de ter No início do namoro Era todo dia Que rolava Ficou difícil De você Concercer Um pouco de atenção O carinho e a paixão Que contava de mim Que não era assim Como alguém me contou Que comigo Afou Vacilou Não tem perdão Tudo acabado Ela pisou na bola Ela entrou de sola No meu coração Toma cuidado Que esse mundo é louco Não vou te dar o troco Mesmo com tudo acabado Tudo acabado Ela pisou na bola Ela entrou de sola No meu coração Tome, tome, tome Toma cuidado Que esse mundo é louco Não vou te dar o troco Vejo com razão Pagodão do grupo Cachim pra baixo É isso papai Vamos lá Vou chegar nesse pagode aí Canta pra gente Bora, bora, bora É, eu posso jejuar Corte Difícil é me cansar De ouvir A rouquidão da sua voz Jogando charme pelo ar Não sabe quando me seduz Lá vem você me escotear Eu guardei no meu olhar Eu sei Eu posso desenhar Você Reproduzir com perfeição Seus traços posso detalhar Gravados na imaginação Eu tô querendo Ai, caju Pesado 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 Chama Aceita o meu amor Receba o meu calor Me livraja essa dor De vez O mundo ter mais cor Deixa de lado a sensatez 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 Pagode Pagode não pode parar Pagode não pode parar Então canta com a gente Canta com a gente Canta com a gente Assim, ó Deixa acontecer Saudade de um pagode Que isso, Bidão? Nosso caso Japa Você já disse que me quer Pra toda a vida Eternidade Quando está distante de mim Fica louca de exaltar Jala, Rogerinho E a razão do seu viver Sou de ouro Está tudo bem, eu acredito Eu não tô dovidando disso Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou Na minha vida Na sua, na vida de geral E você tá me ajudando A superar Joga lá em cima Pagode não pode parar Pagode não pode parar Pagode não pode parar Deixa acontecer Naturalmente Aumento tanto a minha água Se você chorar A dança da água Se encontrar Procura-se Faça o caso Pagode não pode parar Deixa, deixa Deixa Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Deixa que o amor O tempo que a gente O nosso caso vai Vai eternizar Esse é o pagodão do caju pra baixo Meu compadre, é isso aí Pagode na cara Lindo Oh, maravilha Esse é o bloco 5 do nosso trabalho Maravilha, gente Palma da mão Palma da mão Palma da mão Olha, palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Única Jogo, sei lá, baixe Valeu, palma de da praça Obrigado pelo carinho Não dá coelho Não dá coelho Não dá coelho Não me corte capinha Corte quando eu mandar Não me corte capinha Corte quando eu mandar Capineiro que corta cana no meio do carnavial Capineiro que corta cana no meio do carnavial Não me corte capinha Corte quando eu mandar 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 Corte que quer barrote O barrote é sim Você quer barrote O barrote é sim Chega pra cá Abre a rodinha Dá uma empinadinha Deixa o barrote entrar Ote Ote Chuva de barrote Ote É tapa de farofa não Chuva de barrote Eu disse ote Ote Chuva de barrote Ote Sordentinho Chuva de barrote Deixa como o chão Dizem samba de rote Para a Bahia é assim que se faz Dizem samba de rote Para a Bahia é assim que se faz Eu canto Dizem Daldão E você vai cantando aí também Ote Ging De Dondon Ging De Dondon Ging De Patruta Se tem samba de rote Rana Bahia é assim que se faz Casso pra Vamos fingir que tá cheio de cajusete aqui Pra gente fazer o momento delas agora Pem Ging De Dondon C Digim-Ninhão Dom Dom Digim-Ninhão Dom Dom оздão Digim-Ninhão Dom Dom allô mais uma vez Digim-Ninhão Dom Dom Digim-Ninhão Dom Digim-Ninhão Dom Ai 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 Digim-Ninhão Dom Dom Gabriel Alô, Clemente, tapa de tonelada, nego! Vai! Digim-Ninhão Tá dançando o chururu Valeu, pagote na brasa Valeu, tamo junto Liga, vai Tamo junto, até a próxima, se Deus quiser Beijo no coração de todos vocês, tamo junto Ei, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser Valeu, pagote na brasa, caju pra baixo E a próxima Fui